O pessoal aqui estava com dúvida de como fazer a pata de trás da maneira bem fácil Então aqui na escola a gente ensina mais ou menos assim Penteia tudo, a gente já passou o adaptador aqui Penteia tudo Pra cima Básico, gente, feijão com arroz Uma linha reta E uma linha reta Organiza, penteia pra baixo E corta de novo Parte da frente da pata Depois que vocês arredondaram A pata vai fazer uma linha reta daqui Até onde a gente arredondou Então, ó Tira as pontas e uma linha reta Fez a linha reta atrás Fez a linha reta na frente A gente vai pegar essa lateral Eu olho de costa E eu tenho que ver uma linha reta aqui Então eu penteio E eu corto Arredondando Sempre Pra cima Ou pra baixo A ideia da pata É ela ser Do mesmo, da mesma largura aqui e aqui Então, ó Penteia pra baixo E organiza Dentro da pata Levanta Eu dou uma levantadinha na pata aqui, ó E tiro as pontas Então Em dois minutos A gente tem uma pata Organizada Pra entregar Aí no pé Então Recapitulando Linha reta atrás Organiza Linha reta embaixo No jarrete Linha reta na frente Depois vem só arredondando Ou com a tesoura pra cima Ou com a tesoura pra baixo E aí já era Tudo certinho Tá? Depois quando vocês forem Cozando mais pra frente A gente vai sempre encontrar Umas pontinhas Volta E acerta de novo Tranquilo? Daqui a pouco salta outra E aí